Todos os meus amigos perderam suas cores Problems, eu perdi a minha cor, olha como é que eu tô É, Chico, a situação não tá bonita não E não é só o Stick, eu também perdi a minha cor, Problems Exatamente, Problems, a turma inteira perdeu a cor Olha só, só sobrou umas botõezinhas coloridas Exatamente, Problems, toda a turma tá branca E pera aí que não é só a gente que tá esquisito não, rapaz Você já olhou pra você, Problems? Pois é Até pior que nós Eu tô pior mesmo, porque eu não perdi a cor, eu fiquei completamente preto Eu sei porque vocês querem saber por que eu tô dessa cor Sim, nós queremos muito, conta, vai Mas antes, eu vou precisar revelar, porque cada um de vocês ficou branco E aí sim, só depois disso, eu vou revelar, porque eu fiquei preto E pelo visto vai começar comigo Isso é fácil, Problems, você esqueceu? O que é, Chico? A culpa é claramente dessa entidade aqui Ela tirou a cor de todo mundo, a culpa é dele e da Emily Você se esqueceu já? Foi ela que fez isso com todos nós Isso não é verdade, Problems Eles estão escondendo de você o verdadeiro motivo de estarem sem cor O que? Sério? Sim E eu posso provar Esse aqui é o recuperador de cor 3.000 Teoricamente, é só você entrar aí que a sua cor vai ser recuperada Se você acha que eu sou o culpado, Stick Entre aí no recuperador de cor 3.000 E bote o motivo de por que você tá sem cor Se realmente for verdade, você vai voltar ao normal Então você só consegue voltar ao normal se você colocar o verdadeiro motivo aqui em cima? Sim E qual que é o meu motivo? Eu só vou contar depois que todos esses manés aqui revelarem o motivo deles e estarem sem cor Eu já te disse que eu já sei o motivo? Eu vou vir aqui Eu vou colocar aqui meu papel que o motivo é que você, entidade, é a culpada Agora eu vou entrar e... E agora vamos ver se vai funcionar, Stick A máquina tá rolando, você vai ver sua entidade O meu amigo vai recuperar a cor dele E aí, Problems? Eu tô verdinho? Como é que eu tô? É, Stick realmente não funcionou, mano Mas por quê? Eu já te disse, Problems Todos os seus amigos estão te enganando Eles não te contaram o verdadeiro motivo deles estarem sem cor Como assim, Stick? Você tava mentindo esse tempo todo? Pode dizer, qual é o motivo verdadeiro de você ter perdido a cor? Conta pra gente, seu pamonha Pois é, Stick, explica pra gente o que exatamente aconteceu Tá bom, vou contar a verdade, venham comigo O que você tá esperando, Stick? Conta logo pra gente a verdade, o que de fato aconteceu? Tá, eu vou contar, é o seguinte, isso foi alguns dias atrás Era mais um dia comum quando eu tava chegando na vila Só que eu percebi que a casa dos meus amigos estavam todos sem cores Do Cadu, do Mel Oi, Cadu, por que a sua casa tá sem cor? É, nem queria saber, Stick, tchau Hum, estranho, deixa eu perguntar pro Zoom Então quer dizer, Stick, que você foi o último a ficar com essa cor branca, não é? Isso Entendi, mas eu ainda não saquei por que você ficou desse jeito? Foi aquele monstro que te atacou? Não, Problems, você vai entender agora Ó, o astronauta, o que aconteceu? Por que você tá sem cor também? Ué, Stick, como é que você tá colorido, hein? Tá todo mundo sem cor, rapaz? Todo mundo perdeu a cor? Como que você manteu a cor? Isso aqui é, no mínimo, muito estranho Hum, quando eu voltei pra ver, eu realmente percebi, Problems As únicas pessoas que estavam com cor era eu e você Olha isso, cara Tá tudo sem cor, só a minha casa e parte da casa do Problems que tá colorida Ai, deve ter algo de errado comigo Eu preciso ficar sem cor também Então nesse momento eu tava decidido Pintei minha casa de branco E eu mesmo pintei a minha skin de branco Tudo isso pra me sentir parte dos meus amigos, né? Então, Stick, se você colocou a sua skin branca e sua casa branca de propósito Por que você só não volta ao normal? É porque eu não consigo, Problems Eu já tentei isso, mas eu simplesmente não consigo mais voltar Mas não se preocupe, Stick É só você subir ali e botar agora o real motivo Que você vai voltar a ter a sua cor Tá bom, acho que eu entendi o real motivo aqui Será que isso realmente vai funcionar, mano? Stick, tá funcionando? Eu não sei E aí, gente? Funcionou? Funcionou sim, Stick Perfeito! Ufa! Mas isso me deixou com mais curiosidade ainda, Stick Se você se pintou de branco Como que o Zoom, a Melzinha, o Cadu e o Mel Ficaram também descoloridos? E mais Como que eu fiquei preto? Bom, de acordo com a ordem O próximo é o Zoom, astronauta E aí, Zoom? Vai revelar por que você perdeu a cor? Negativo! Ué, por que não? Você não falou que era a Matrix que tirou a sua cor? Não sei o quê Bom, esse aí eu conto de fadas que te contaram, né, Promise? Mas agora que a verdade foi revelada Eu não vou contar, não! O verdadeiro motivo? Você não vai me falar? Negativo! Pois saiba que eu vou investigar E aí, Chico, você sabe por que o Zoom ficou desse jeito? Eu não faço a menor ideia Também não sei, não Eu também não sei Perdi a cor? Não tô sabendo disso aí, não, Brody Eu não tô sabendo de nada Eu quero ir embora Mas se alguém quiser comprar tinta, eu tô vendendo, né? Pelo amor de Deus Mas ninguém sabe por que o Zoom ficou sem cor, mano Eu achei que o pessoal ia me contar Desiste, Promise Você nunca vai descobrir E o vídeo acaba por aqui Então é isso Não, 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 Zoom Você não quer voltar a ficar laranja? Querer eu quero Mas você saber o motivo já são coisas diferentes, entendeu? Isso aí eu não quero, não Entendi Então quer dizer que você quer saber o motivo, né? Eu sei E você tem alguma informação, Brukutu? Eu tenho E qual que é? Por que ele ficou branco? Eu só vou te contar se você ganhar de mim numa poça O lugar esquisito é esse aqui, Brukutu É aqui onde a gente vai jogar? Exatamente É o meu lugar aqui Enfim É muito simples, viu? Eu vou explicar a sério Se o seu dado tirar um número maior que o meu Você ganha um ponto E nesse jogo Quem fazer três pontos primeiro Ganha Fechado então, Brukutu Eu vou começar lançando meu dado, tá bom? Deixa eu ver e cair o número Vou bater no meu dado e cair o número O quê? Um? Eu só preciso tirar mais que um pra vencer de você Vamos lá Seis Ganhei Com isso tá um a zero, Brukutu Deixa eu jogar aqui o meu dado, por favor Não, 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 não O que foi? O que foi? Vou jogar o seu, o meu é só eu que jogo Mas qual é a diferença? É, é, é É porque É porque eu gosto muito de ter Vai, joga aí, seu homem Tá bom então, né? Vou jogar meu dado e vai cair o número O quê? Um de novo? Nossa, que azar Azar? Isso tá muito estranho Acho ser muito baixo de cair um pra mim duas vezes E agora é minha vez Seis Isso tá muito estranho Tem algo de errado Ah, mais uma vitória Já sabe, né? Vou morar na sua casa Eu tenho certeza que o Brukutu tá roubando Com certeza deve ter alguma coisa a ver com Não ter perdido a cor, mano Eu tenho certeza Mas eu tive uma ideia Bom, Brukutu De acordo com as regras Cada um joga seu dado, né? Eu não posso jogar com o seu dado Que é esse aqui, né? É isso Mas eu posso jogar com o dado que eu quiser Desde que não seja o seu, né? É, é Pode, eu acho, pode O Brukutu tá claramente utilizando um dado Que só caiu o número 6 E é por isso Que, Brukutu Eu não quero mais dado, tá bom? Eu vou trazer um dado novo Acabei de comprar da Perigo Company Esse dado aqui Ah, tem um 7 nele Bom, é um dado comum Como qualquer outro E você falou que eu podia utilizar o dado que eu quisesse Ah, já tá o 2 a 0 pra mim mesmo? Não tem problema não Pode jogar Dito isso, Brukutu Vou jogar meu dado E caiu o número 7 Uma vez Ah, peraí Que isso? Uma vez Joga, joga Não, é Comecei Parece que eu fiz mais um ponto, Brukutu Bati mais uma vez 7 de novo Esse dado aqui tá roubando Tá programado Tá armado isso aqui O seu também tá, né, Brukutu Então eu acho que é justo Como você descobriu? Meu porno Ele era perfeito Brukutu Eu estou pronto para a nossa 27ª partida E dessa vez eu aposto os botões no meu traje É, prova Peraí, Zoom? Você andou também jogando contra o Brukutu? É... Não, não, não Claro que não Tchau, Brukutu Te vejo outra vez depois Volta aqui Volta aqui Porque agora a gente tá na nossa última rodada, né, Brukutu E pra minha sorte Eu tirei o número 7 Quê? Ah, peraí Ah, não Ah, não Seis E eu já entendi tudo Você apostou a sua cor com o Brukutu, não foi, Zoom? Claro O que que vale apostar a cor? Não, não, não Nas primeiras 25 vezes Não tinha sido a cor mesmo, não Mas na 26ª você apostou a cor Não tinha sobrado mais nada Foi fogão, geladeira, foi tudo Caraca, Zoom Zoom, você tem que tomar cuidado com isso daí, rapaz Dito isso, Brukutu Eu venci de você E agora eu sei o motivo pro Zoom tá assim Então eu vou recuperar a cor dele Mas por que você não quis me contar, Zoom? Porque isso é super vergonhoso, rapaz Imagina, se eu chego e você falo Proverbs, perdi a cor pro Brukutu numa aposta Ninguém ia acreditar, né? Todo mundo ia rir de mim Ah, Zoom, você não precisa se sentir assim Trouxa! Com isso, Zoom, você pode colocar o motivo lá em cima, cara Que você vai recuperar a sua cor Tá bom Agora é só entrar aqui, né? Exatamente Bom, eu espero que esteja funcionando Se você me contou a verdade, Zoom, isso significa... E eu voltei a acelerar e eu não acredito Receba Brukutu que me aguarde Agora eu tenho mais coisas pra postar Já volto Pelo amor de Deus É, os seus amigos são realmente burros, né, Proverbs? Sim, mas por quê? Por que que eu fiquei preto? Por que que eu perdi minha cor? Eu não sei disso Eu sei, Proverbs O seu caso é bem mais sério Mas antes de falar sobre isso A gente tem que rever mais de todos os seus amigos Pelo visto a próxima é minha querida irmã Melzinha É o seguinte, irmão Eu não escondo de ninguém Eu vou contar toda a verdade Qual que é a verdade, Melzinha? Por que que você ficou branca? Algo aconteceu com você? Sim, eu quero muitas visualizações Muitos likes no meu canal também O seu canal novo? Que canal é esse? Crescendo com a Melzinha Eu quero chegar a um milhão de inscritos E o que que isso tem a ver com você ficar branca? Eu não entendi É muito simples, seu pamonha Eu vi que há um ano atrás Você fez toda uma saga do Proverbs Branco É verdade, eu lembro Tinha a ver com o Proverbs Reversa A gente fez vários episódios E o pessoal curtiu muito essa saga Mas o que que isso tem a ver? É óbvio Eu lancei um vídeo no meu canal Esse aqui, ó Esse é o vídeo que eu pretendo postar Que que você acha? Falando que eu perdi a cor Eu quero muitos inscritos Pelo amor de Deus, irmãzinha E eu preocupado com você, né? Claro que você tem que se preocupar comigo, seu pamonha Eu sou sua irmã Bom, com isso, irmã Acho que você já pode recuperar sua cor, né? Pra evitar essas bagunças Ai, eu não queria recuperar a cor Mas vai recuperar sim Pode ir entrando Seu irmão tá mandando Tá bem E depois de um tempo Nossa, irmã Você é tão mais bonita de rosa Você tá linda Bom, com isso Acho que só falta eu descobrir Por que o Cadu E por que o Mel Player Ficaram sem cor Não é mesmo, Cadu? Pode ir desistindo É... Ele foi embora? Foi, Melzinho Ele foi Pior que eu tive uma ideia, mano Acho que eu já sei como descobrir Como o Cadu ficou sem cor Porque se eu me recordo O Cadu e o Mel Ficaram sem cor juntos Exatamente Supostamente Eles disseram que Eles foram atacados por um monstro Enquanto eles estavam na usina elétrica E esse monstro Era esse bicho rosa Mas agora a gente já sabe Que isso não é verdade Então provavelmente O Mel deve saber de alguma coisa Eu só preciso saber Se ele vai me contar Eu não vou te contar Mas por que não, Mel? Porque o Cadu não quer te contar Então Eu também não vou te contar Tá de brincadeira Matrix, eu preciso da sua ajuda O Cadu e o Mel Foram os primeiros A ficar sem cor E você tem pelo menos Uma pista Pra me dizer O que aconteceu com eles Como você tem sido um bom garoto Eu não vou te ajudar Problema Bom, foi exatamente aqui Que tudo aconteceu, né Nessa fábrica Foi nesse lugar Que eles ficaram sem cor E aí Você tava aqui, não tava? Me conta como foi O que aconteceu foi o seguinte Eu entrei na fábrica E encontrei os dois pangarés Lá tentando explodir ela Quando eles me viram Ficaram super assustados Porém eu não fiz nada com eles Então é um mistério Você tem certeza Que você não fez nada? Absoluto Então se não foi isso O que será que tornou eles Desse jeito, hein? Eu já sei Eu perguntei pro Mel Sobre o Cadu Agora eu vou fazer o contrário Cadu Não, nem vem Relaxa, Cadu Eu não vou querer saber Por que você ficou branco Não se preocupa Não precisa fugir Pra fora da sua casa Então o que você quer saber? Você, eu já cansei de saber Porque você não vai me revelar De jeito nenhum, né? Aham Então me conta Por que o Mel ficou branco? Se é segredo dos outros Tá tudo de boa O Mel ficou assim Porque ele virou pedra, rapaz Quê? É, ele se assustou tanto Que ele ficou pedra Mas quando o Mel vira pedra Ele não fica paralisado Por que ele tá andando Falando e não voltou ao normal? Tá vendo ele? Eu vou atirar com essa Rocket Lounge Vai ver que não vai fazer nada Eu duvido, Cadu Pode atirar Quê? Não fez nada? Não, ele é de pedra, ué Tá de brincadeira Então eu já sei como o Mel ficou assim Como é que você descobriu, Bruno? Como é que você descobriu Que eu virei uma pedra? Pô, Mel É muito simples O Cadu me contou tudo Agora, rapaz Pode ir colocando o motivo ali em cima E virando o Mel normal, por favor Ah, eu não queria que você soubesse disso É muito vergonhoso Mas tudo bem Agora, Mel Você vai voltar com o normal Se isso for verdade Aí, a minha cor voltou Uhul, valeu De nada, Mel Mas por que você não queria me contar esse motivo, hein? Eu te falei, Bruno Mas é algo muito vergonhoso Eu só não queria contar pra ninguém E o Cadu foi muito malvado De ter contado pra você Eu concordo, Mel Por isso, eu acho que você deveria fazer o mesmo O quê? Exatamente Conta dele também Por que ele ficou sem cor, hein? Já que você tava junto com ele Quer saber? Eu vou contar Tô nem aí Então, Provas Naquele dia que a entidade apareceu O Cadu ficou tão desesperado Que ele saiu correndo E acabou caindo nesse líquido estranho aqui, ó Esse líquido estranho Você acha que ele é o culpado do Cadu ficar dessa cor? Eu tenho total certeza Só não chega com esse balde perto dele Tá bom, então Então você acha que Pra eu tirar a prova real Se eu mostrar isso pra ele Ele vai ficar maluco É... Tenho certeza que sim Bom, então eu vou testar Cadu, eu te trouxe um presente, rapaz Cadu? O que você quer agora, rapaz? Eu te trouxe um presente, Cadu Eu sei que sua situação tá feia Você tá sem cor aí há muito tempo, né? Aham Então eu pensei em te dar isso aqui O que você acha? Ah, isso que é isso? Não, isso aqui de novo não Sai, 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 sai Sai da minha casa De novo, Cadu Então você lembra desse líquido, não é? Foi ele que te fez ficar desse jeito? Tá bom, tá bom Eu revelo, vai Enquanto eu fugia da entidade Eu sem querer tropecei E saí voando pra uma piscina Desse líquido Desde que eu saí de lá Eu fiquei branco, cara E aquele tombo foi tão vergonhoso Que eu não queria contar pra vocês Agora todo mundo sabe, Cadu E agora você não tem outra opção Porque eu quero descobrir Por que que eu tô dessa cor, mano E vai lá, Cadu Coloca aí em cima o motivo E volta ao normal, por favor Tá bom E aí, Cadu Funcionou? Você voltou ao normal? Parece que sim, cara Isso Com isso, entidade Acho que você me deve uma explicação Todos os meus amigos já mostraram Por que que eles estão dessa cor Mel, Cadu Melzinha Azul Estique Só falta eu Por que que eu tô preto? Por que que eu fiquei assim do nada Quando eu acordei? E nunca mais voltou, hein? Bom, Proven Eu vou te revelar O verdadeiro motivo Eu não mudei a sua cor, Proven Eu apenas mostrei pra você Como vai ser o futuro Eu lembro Você Você me deu todo um sermão Mostrando o passado do canal O futuro do canal Quem é você de verdade, hein? Isso não te interessa agora, Proven Você só precisa confiar em mim Eu sei o que vai ter no futuro Ele não é nada legal Você precisa mudar as suas atitudes Mas e aí? Por que que eu tô nessa cor? Eu não entendi A sua skin, Proven É basicamente você Daqui a uma década Que? Eu vou ficar assim desse jeito? Vai ficar assim Se você não mudar as suas atitudes Mas agora você já revelou o motivo Então acho que eu posso voltar A me tornar o Problem Normal, né? Por enquanto sim Perfeito Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Problemzinho Skin azul Escondido no canal do Problems Pra você achar Problemzinho Skin azul